Eixo que virou numa espoleta foi rodalguiando pelo ar Me emprestou a viola violeta pra essa cantiga anunciar Mensageiro da ponte do cometa capaz de unir e separar Me protege, livrai-te toda a treta, me ensina a saber me transformar O meu coração encruzilhada, o grande guardião da nossa estrada O povo do mundo é filho teu Abre os meus caminhos, conta-me sobre os teus Ensina-me a língua de oxalá Abre os meus caminhos, conta-me sobre os teus Eixo que virou numa espoleta foi rodalguiando pelo ar Me emprestou a viola violeta pra essa cantiga anunciar Mensageiro da ponte do cometa capaz de unir e separar Me protege, livrai-te toda a treta, me ensina a saber me transformar Ah, 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 ah da nossa estrada O povo do mundo é filho teu Abre os meus caminhos Conta-me sobre os teus Ensina a minha língua de Oxalá Abre os meus caminhos Abre os meus caminhos Abre os meus caminhos Obrigado.